Bem-vindos ao canal. Bom gente, hoje eu vou trazer aqui mais um texto onde eu estava lendo agora há pouco em 1 João capítulo 3 e aí, eu estava até marcando aqui, você vê quando eu cheguei no verso 17, eu encontrei aqui o verso diz o seguinte, na Bíblia Almeida Fiel quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe serrai suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Então eu achei essa tradução aqui bem difícil lhe serrai suas entranhas Bom, como eu já tinha visto alguns vídeos assim falando que quando os antigos falavam muitas vezes sobre entranhas que são as tripas ele estava querendo falar sobre sensações sobre sentimentos que são os mais íntimos dos seres humanos então é mais ou menos isso que o autor está querendo falar aqui Então, eu fui para a Bíblia Almeida Corrigida ver como está o mesmo verso lá Então, Almeida Corrigida vou aqui quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe serrai suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Então, veja que está bem parecida bem parecida como essas duas Bíblias, elas têm uma tradução bem parecida muitos dizem até que a Bíblia Corrigida ela também tem um texto receptus no Novo Testamento mesmo contendo algumas diferenças já do texto crítico mas em muitos momentos realmente elas duas se parecem muito Então, eu vim aqui para Almeida de 1681 que é a primeira Almeida impressa por João Ferreira então diz aqui no verso 17 veja que esse português ele é bem difícil porém, quem tiver os bens do mundo e vir a seu irmão veja que o seu ali tem tipo um F, a letra ali mas é seu irmão que tem necessidade aí vem agora e suas entranhas lhe encerrar como fica a caridade de Deus nele então, a Bíblia Almeida fiel ela é fiel realmente não só ao texto receptus como também à tradução de Almeida a primeira tradução de Almeida por isso que elas duas trazem essa mesma tradução aqui nessa passagem então, eles se referem à fonte de sentimentos do ser humano como entranhas porque era assim que os antigos entendiam por isso que muitas vezes é bom nós termos traduções diferentes porque quando chega em um texto como esse você pode recorrer a elas a todas elas e ter o melhor entendimento da passagem então eu fui na King James fiel mesmo texto também da Almeida fiel texto receptus no verso 17 vai trazer porém quem tiver os bens do mundo ao ver o seu irmão necessitado fechar-lhe o seu coração como habitará nele o amor de Deus veja só tem o mesmo texto grego porém nesta passagem a King James fiel ela resolveu fazer uma tradução mais contemporânea para o melhor entendimento do leitor hoje algo interessante que eu vi também nessa pesquisa é que eu fui na Almeida século 21 que já é texto crítico e fui olhar o mesmo versículo lá como estava traduzido no verso 17 olha só o que é que diz aqui na Almeida quem pois tiver bens do mundo e venha do seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração olha só está igual a King James fiel sendo o texto grego diferente mas nessa parte aqui elas trouxeram o mesmo viés de tradução muito bom muito bom achei isso interessante e por último como a NVI aqui a minha bíblia NVI arqueológica estudo arqueológico no verso 17 vai trazer dessa forma é e se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele como pode permanecer nele o amor de Deus então olha só a tradução contemporânea não se compadecer dele que é exatamente essa a ideia do texto porque muitas pessoas tem como ajudar o seu irmão e não ajudam entendeu então não tem o amor de Deus nele então gente essa é a importância de ter várias traduções em mãos para poder fazer essa comparação mesmo que nós entendemos que o texto melhor é a tradução literal né mas é bom ter outras traduções para ajudar nessas horas ok então que Deus abençoe sua vida deixa um like aí e compartilha esse vídeo em Jesus name Deus abençoe sua vida